Que ganhou um cinema 100% Prime, a Rede Centerplex Cinemas, que assumiu o complexo desde o ano passado de setembro. Vai fazer um ano, né? Pois é, tá com o cinema totalmente reformado, completamente diferente. Entre os diferenciais do padrão Prime estão as poltronas, que são bem maiores, mais largas, mais confortáveis. Tem também os terminais de autoatendimento, pra que você possa garantir a sua compra automatizada de ingressos e produtos da Bomboniere. Também tem outra novidade, que é o sistema de pipoca, ingresso em tudo junto, numa fila só. Você não enfrenta duas filas pra comprar os produtos e o ingresso. Assim você tem um atendimento mais rápido e não precisa perder o seu tempo, né? Indo de uma fila pra outra. Pode ir passando aí, ó. Gente, o que é mais bacana desse cinema, eu já fui, posso dizer pra vocês, é a sala Mega Double Atmos, com tecnologia de imersão de som e imagem. Tela de alta resolução e som 3D, que se move por toda a extensão da sala. É incrível a sensação que você tá realmente dentro do filme. Então, venha conhecer, se divertir no Centerplex do Mag Shopping. Um cinema Prime com vista para uma coisa mais linda. Que coisa boa. Ei, vamos falar do Mag Dia Feliz? Vamos. Porque, ó... Eu vou falar do Mag Dia Feliz. E aí